É saúde, gente. É saúde. É verdade. Salve, muitos belezas. Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês. Beleza? Adoro! Dublagens mais bizarras do mundo. Do canal Vício Nerd, finalmente, trazendo mais um vídeo dele aí pra o canal. Vocês estão cobrando pra um caramba. Eu peço até desculpa pela demora devido ao tempo que eu ainda estou tendo que ceder para minha esposinha maravilhosa, né? Então, vocês vão ver, talvez, poucos vídeos dessa semana também. Mas esse daqui eu estaria trazendo agora pra vocês naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Eu adoro quando ele fala sobre dublagem, porque é um assunto que eu gosto pra caraca. Eu amo dublagem, eu acho bem da hora. Embora eu sou péssimo com o nome dos dubladores, mas eu conheço alguns de nome assim. Mas é, enfim. Mas bora acompanhar aqui pra ver o que ele está falando sobre. Se eu tiver alguma coisa pra falar a respeito também, eu estaria falando também. Como vocês sabem, beleza? Com certeza. Antes disso, eu peço, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra me ajudar. Se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ah, delícia. Reiters, a poderosa Black Sharks aqui, ó. Pra vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações. Se você já sabe, o esquema do canal vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação sem demora, bora pro que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, guai. Alexandre Maria. Tá. Nesse mundo existem diversas línguas. Línguas essas com diversas dublagens. Dublagens essas que provavelmente foram gravadas nos estúdios de Chernobyl. Que, meu irmão do céu, não dá pra acreditar que isso seja real. God damn it! Leo! What the hell are you doing? Leo! 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 God damn it! God damn it! God damn it! Isso tá parecendo aquele negócio que a gente coloca no... Aquele... Como é o nome daquele aplicativo? Acho que é a voz da zoeira, sei lá. Que você escreve, aí escolhe uma pessoa pra... É... Dar voz àquilo que você está escrevendo, tá ligado? Então tá parecendo que o dublador é... Sei lá, meu irmão. É um robô. Só pode. Quer dizer, às vezes é verdade. Mas por mais inacreditável que pareça... É real. No vídeo de hoje iremos mostrar alguns animes que tiveram dublagens... Bem enzaralhadas. Eu nem sei se essa palavra existe. Só sei que você vai me... Agora existe, porque você falou. Ou chorar ouvindo essas dublagens de outro mundo. E... LEMO! Que merda maneiro! Eu acho que o meu filho de dois anos dublou melhor, na moral. Vou fazer que é... Se inscreve no canal aí, cara. Caso você não queira perder nenhum vídeo. Aqui eu falo sobre dublagem, censuras... Coisas mais loucas possíveis. Então... Let's go! Let's go! Na altura do campeonato, eu acho meio impossível você não conhecer a dublagem portuguesa de... Dragon Ball ZZZZ! Não só pelos diversos memes que rolam na internet afora... Como também fizemos um vídeo aqui no canal, me explicando com detalhes essa obra-prima. Eu recomendo que você assista depois desse vídeo, beleza? Não. Já vi já, pô. Basicamente, essa dublagem foi voltada para o humor, né? Deixando as cenas que eram para serem intensas, né? Muito engraçadas. O gemido lendário. Que isso, bicho? Eu fiquei em dúvida se esse é o Broly no ato, ou se ele tá dando uma super cagada lendária. Ou se ele tá dando... Por dar buraco. Baixa aí! Força! Meu Deus do céu, parece que foi uma galinha sem estrangulada. Sim, Cabeça do Rã. Mas nem... Não sei se você conhece a foto do vídeo, cara. Até porque existem muitas outras dublagens que você precisa conhecer. Principalmente envolvendo a franquia... Dragon Ball ZZZZ! E uma delas é a dublagem inglesa dos filmes e dos especiais de DBZ. Beleza. Apelada pelos fãs de The Big Green Dub. Mas por que ela tem esse nome esquisito, hein? Bem, meus caros... É por causa dele. The Big Green! Quem eu sou? Ah, é o Big Green! Deixe aquele filho... Grande Verde? Sim. O nome do Piccolo nessa versão é Big Green. Literalmente, Grande Verde. Eu não acredito no que tô vendo. Mas calma, calma. Que piora. Se você assistiu meus vídeos de censuras internacionais de DBZ. Você já deve ter ouvido falar desta empresa, né? Com certeza. O que é isso? Ela licenciou boa parte dos títulos de Dragon Ball na Europa. E lá, por volta dos anos 2000, foi encomendado algumas dublagens alternativas em inglês de filmes e especiais da franquia para serem exibidos em países de língua inglesa, como, por exemplo, o Reino Unido. Só que... Além dessa dublagem ter um olhão completamente diferente do que ia ao ar na TV na época, isso não gera uma bagunça completa, né? Mas eu não vou ficar aqui entrando em detalhes, porque... Né? E eu com isso? E a gente com isso? Se foda! Essa dublagem se baseou no script da versão francesa. E pra quem sabe que... É uma merda! O resultado não poderia ter sido pior. Uma dublagem feita de forma barata, totalmente inconsistente, porco e com as mesmas pérolas de Portugal. Que merda! Que isso? Hã? O nome dos ataques, dos personagens, dos Sayajins, cara. Enfim, é tudo trocado, cara. Que merda! É uma bagunça completa! Kamehameha! Kamehameha! What the fuck? Enfim, essa dublagem até hoje é considerada uma grande piada lá na gringa. E essa é uma das várias versões em inglês que existe de Dragon Ball. Mano, que emoção, mano. O cara tá morrendo aí, tá... Parece que tá tendo um derrame no banheiro na hora que tá defecando e sair naquela trozoba do Kid Bergara do rabo dele. Mano, isso foi muito específico, na moral. E já que estamos falando de Dragon... Eu, hein? ...Bolas... Imagina uma dublagem parecida com a de Dragon Ball Z de Portugal pra maiores de 18. Mil anos! Bem que o próprio Dragon Ball Z de Portugal já parece algo meio adulto, né? Mano, mas existe uma outra dublagem que vai muito mais além de um nível que... É... Cara, só não dá pra acreditar que essa merda é real. E a dublagem americana de Ghost Stories. Não conheço. Eu te disse que eu iria estar bem. Por que você ainda está chorando? Porque esses pajamas são gays. É... Você deve ter caído da cadeira com certeza, né? Que porra é essa? E não. Não. Essa não é uma paródia da internet. Ou uma Bridge Series, né? Mas antes de eu falar dessa delícia, né? Você provavelmente deve estar se perguntando. Que diabos de anime é esse? Porque eu aposto que ninguém conhece. Ou se conhece, deve ser por causa da dublagem, né? Claro que existe aquele 1%, aquele... Menos de 1%, né? Que deve ter visto alguma vez na infância. Ou em algum outro lugar da internet. Bom, Ghost Stories é um anime de terror bem antigo lançado no início dos anos 2000. A história se concentra em um grupo de amigos, sendo a pequena Setsuki como a protagonista. Juntos, eles enfrentam fantasmas que assombram uma antiga escola que fica ao lado da escola que eles estudam. Enfim, esse é só um resumo bem resumido da história. É só pra você ficar mais ou menos ciente do que se trata esta bagaça. E quanto à dublagem? Bom, na versão original japonesa, é só um anime infanto juvenil de terror sobre lendas urbanas japonesas. Tanto que quando ele foi dublado aqui no Brasil, com o nome de Histórias de Fantasmas, os dubladores brazucas foram fiéis se baseando na versão original. No roteiro original. Me tire daqui, por favor. Mas Setsuki disse pra eu não deixar. Era o que faltava. Agora você também vai me tratar como se eu fosse mal. Ah, ah não, você deixou ele sair? Ele foi por ali. O que você fez? Não vamos descobrir a verdade sobre o fantasma que está fazendo isso com o Hyô. Mas é que eu só queria... Mas quando a anubilagem chegou em... America! Ele transformaram um anime em um shitpost. Você não me saiu, você é um cacete-missão. Mas eu... Eles me disseram não fazer isso. Pessoal, eu acho que você sempre diz o que você diz o que você faz. O que? Catara, o que você é retardo? Obviamente. Isso é isso. Agora eu nunca vou descobrir o que eu esperava que você fosse maluco. Isso pra gente é muito estranho, né? Estamos falando dos States da América. Um país que tem o costume de censurar, retalhar e deixar animes infantis ainda mais infantis. Né? Mas nesse caso específico, eles pegaram um anime supostamente infantil. Falo supostamente, né? Porque nem ferram nessa desgraça infantil. E transformaram em... Sei lá, um... Pela Clés do Hermes e Renato. Mas a alma... Bela Bo... Não! Mas como tudo na vida, isso não foi feito à toa. Acontece que Ghost Stories foi um fracasso imenso no Japão. Quando o anime chegou nos States, a empresa responsável estava tão desesperada que ela falou assim para os dubladores. Toma aí, faz aí do jeito que vocês quiserem. Eu só preciso que esta merda venda. A única condição era que a história básica, o nome dos protagonistas e dos fantasmas permanecessem os mesmos. De resto, eles tinham liberdade criativa para fazer o que desce na telha. E aí nasceu essa desgraça. Eu sei agora que isso nunca poderia funcionar entre nós. Tanto que nós quisermos, isso nunca poderia ser. Não porque você é um rabino, mas porque você é branco. Mano! Filha da... Mano! Que abs... Mano! Que desgraça, bicho. Nem politicamente incorreta, com... Que abrange de corta-paredes e... Mais desgraçada possível. Miyuki? Miyuki é minha irmã velha. Eu sou a irmã velha mais velha, Yuki. Oh! Desculpa, todos esses pequenos e jovens me parem a mim. E os americanos africanos, mas não os mexicanos. Por que você acha que isso é? E, mano, assim, não dá pra negar que... Essa dublagem é uma das maiores maravilhas do mundo. Tá ligado? Mas, assim, na minha humilde opinião, também, né? Teve muitas piadas ali que ficaram bem forçadas também. Tipo, quinta série total. É aquele negócio, né? É tão ruim que é bom. Mas se o objetivo era fazer sucesso... Ó, parabéns. Conseguiram. Mas eu deixei o melhor pro final. Na verdade, eu quis dizer o pior, tá? O que, mano? Mano? Só assista essa pequena amostra. Ok. Jimon, Jimon. Mano, isso foi ao ar na TV? COMO? Se você acha que coisas como Angélica, ou até mesmo uma dublagem portuguesa de Dragon Ball, traumatizaria uma criança? Imagina você ser uma criança na Finlândia e assistir isso na sua TV de tubão. Assim, tentando contextualizar a parada, mas eles como a Finlândia, por exemplo, nunca tiveram o costume de ter um alto investimento em dublagem, como tem o Brasil, por exemplo, né? Sem querer fichar saco, né? Mas... Né? É a realidade! Mas o estúdio que dublou esse anime... Será que podemos chamar de estúdio, né? Conseguiu descer até o quinto dos infernos! Porra! E quando a página da Wikipedia, aparentemente, esse peseu do estúdio, né? Era composto por um bando de pessoas que não tinham a menor experiência profissional com dublagem. O que que é essa, manuco? Por que que a voz logo monta desse jeito, mané? Mano, ele virou... Mano, tudo bem que ele não seja digital, mas caraca, meu irmão! Tinha que botar uma voz de um... robô retardado do Google... zoado... Eu não sei nem como classificar essa porra, mas na moral... Ah... Os atores não fazem... Mano! Nossa, o que é esforço pra atuar? Pra gritar? Não! Não! Mano, puta que pariu, mano! Você consegue ser pior do que o Blue Dragon, cara? Sim! Existe algo que conseguiu ser pior do que o Blue Dragon! Finalmente! O oponente tira! Nossa batalha será mais do que lendária! E o mais surpreendente é que... Essa empresa, né? Aparentemente dublou várias animações... Que? Tem mais? E seu último trabalho foi com o próprio Digimon. Puta mano, na moral agora... Deu até arrepio aqui, vou ser sincero com vocês, tá parecendo na verdade nem robô, tá parecendo... Não, na verdade tá parecendo um robô possuído pelo satanás, bicho. As... 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 Só que ele causou tanta polêmica na época por ser tão cagada E que fato é né, tipo Deu muita reclamação cara Que isso causou a falência do estúdio lá por volta de 2002 que só dublou só os primeiros 26 episódios do anime, depois ele passou a ser dublado em outro estúdio que fez um trabalho bem melhor, é Mas tem gente que reclama da dublagem brasileira né Que fala com uns animais desses Me diz o que vocês acharam e... Até o próximo vídeo. Tchau Curso de teatro Eu sei que tem pessoas aqui no Brasil pelo menos que fazem até curso de teatro Porque você de fato Tem que interpretar muitas das vezes ali Na sua voz, você tem que transmitir com a sua voz aquilo que o personagem tá sentindo E essa cagada aí meu irmão Não passa nem perto, na moral Tchau 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 Tchau